Desce, desce, se diverte, gosta do moleque Me vê de trambolho no giro e se derrete Cheio de cash, no móvido de chefe Grudo na sua mente igual o chefe O chefe de dois taikã, tô chapinhando a nó de novo Que desacreditado, quando me viu no toque da vovó Tô sem lembrança da noite passada Sem vestígio, eu não gosto do pouco Pelo ano mais de um milhão, cogitado que nóis tava um nojo Vivendo bem, pagando bem, queda de cem Dose de macalã, até de manhã Volto no meu tela, quer doibema da maçã Vai pra Dubai, cê quer de rã Tô pra Mrdã, sou de outro mundo Impossível igual Tidã Gelo no copo de whisky, afogando as mágoas E algumas coisas da vida, que me machucavam Fala, fala da minha vida, não sabe de nada Fala, fala do neguinho, e bate a cara Sempre tá batendo a cara Sempre quebra a cara Fala, fala, fala Vivo de longe Pousa em mim Ela anda, sai com seu bonde Eu sumo Indo buscar lá na fonte Me liga Mano, você tá onde? Devagarinho Desce leitinho Com uma maconha no banco Conta tá tendo de monte Mas por favor, não se esconde Quando minha conta tava fracassada Eu te pergunto, cê tava lá onde? Hoje o pretão vem mais que o horizonte E ela de olho na conta bancária Atom black com ouro Tô sem limite de posse com prata Vivendo bem Fogando bem Ela de 100 Dose de macalã Até de manhã Boto no meu tela Um emblema da maçã Vá pra Dubai, cê quer de rã Vou pra Amsterdã Sou de outro mundo Impossível igual Tidã Tidã